E assim, na tua concepção, Japa, então assim, a primeira coisa que você orienta eles é se abrir, né, se permitir... Exato. ...permitir... Tá aberta a um novo, né? Tá aberta a um novo, conhecer a matemática. Não é porque a matemática na época da escola pode ter sido traumática que ela precisa continuar traumática, né? Até porque, muitas das coisas, eu acredito também que a matemática, ela é muito do momento da maturidade do aluno, né? Então, tem conteúdos da matemática que eles são muito abstratos, né? São conteúdos que tem gente até aqui, tem muitos memes aí que dizem, ah, mais um dia se passou e eu não usei, não usei de forma de báspera, né? Então, tem muitos conteúdos que são abstratos, tem muitos conteúdos que, para uma criança de 11, 12, 13 anos, é de difícil assimilação. Só que quando você já tem uma certa maturidade, você com 30, 35, 40, 45, a gente tem aluno de 50 e poucos anos, né? Tivemos um aluno aprovado agora com 56 anos. Exato. Então, assim, quando você pega para ver esse conteúdo já com uma maturidade maior, você fala e fala assim, ah, era isso? Exato, né? Era isso, eu não sabia que era só isso. Mas por quê? Porque na época, você ainda não tinha uma maturidade e eu falo você e eu estou me incluindo nessa também. Porque, por exemplo, aquela matemática da oitava série ali, da sétima série, oitavo ano, polinômio, monômio, eu tinha muita dificuldade na escola. Essa daí eu acho que é a parte, assim, o pior, né? Entre aspas, né? É a parte mais fundamental para a carreira ali, né? Depois do oitavo, porque nessa brincadeira aí, quando a gente introduz a letra, e aí dali para a frente, cara, só vai ver a letra até o final. É um discurso de alta. É, exato, né? É a parte, assim, que eu digo, acho que é a base ali para a gente seguir a carreira acadêmica ali do fundamental e do médio, né? Mas é que não tem a menor maturidade para se dar naquela de cara. Imagina que tu com 12, 13 anos, tem que entender, cara, o que que eu me encontro? Tem que trabalhar muito tempo, só um quadrado, um zé, né? Produto otário, produto otário. Exatamente. Então, essas coisas são coisas chatas mesmo. São coisas que até para a gente, que a professora, quando a gente vai ensinar, né? Fala, pô, hoje eu tenho que dar aula de monômio, tenho que dar aula de polinômio. A gente também não gosta. Só que é o que a banca cobra, não tem jeito. O que a banca cobra, a gente tem que ensinar a vocês. Então, é um assunto que quando a gente aprende muito novo, a gente não assimila porque a gente não tem maturidade para aquilo ainda. Tá? Agora, quando a gente pega o quanto adulto, a gente fala, ah, peraí, agora faz sentido. Isso aqui era assim, né? Ah, isso aqui era assim. E o pior é, a gente fica dizendo, pô, o professor lá da minha época não me ensinou. Cara, de repente ele até te ensinou. O problema é que você não tinha maturidade para aquilo, sabe? Exatamente. Então, de repente ele falou lá e você passou batindo isso. E é normal. Exato. Normal para a gente também. Exato. Estou falando eu também, às vezes, geometria, por exemplo, que é uma coisa que no meu ensino fundamental também, eu tive muito pouco. As pessoas focavam muito em álgebra, em aritmética, eu tive muito pouco. Eu fui ter depois do ensino médio. Cara, eu tinha muita dificuldade no ensino médio. Por quê? Porque eu não tinha tido uma boa base. No fundamental eu não tinha tido uma boa base. Mas depois eu falo assim, poxa, será que não teve mesmo? Ou será que eu mesmo que não consegui assimilar naquela época, né? Então, são coisas que a gente para, pensa e fala assim, não importa o que passou. O que importa é daqui em diante. Então, daqui em diante, eu vou me abrir mais para escutar. Eu vou dar a oportunidade de conhecer a matemática de um jeito diferente. A gente tenta trazer a matemática aqui de um jeito leve, de um jeito bacana para a galera. Para que comece a dar os primeiros passos. E a partir do momento que você vai dando os primeiros passos, você vai evoluindo, você vai acertando as questões e vai tendo mais prazer de estudar. E é fundamental a prática, né? Praticar é o mais importante, né, cara? É assim, eu costumo brincar que, cara, em casa você pode errar tudo. Em casa você pode errar tudo. Entendeu? Porque não está valendo nada. Está valendo o seu aprendizado. Então, nada mais, enfim, engrandece o nosso estudo quando a gente erra. Exatamente. Porque quando a gente erra, a gente vai ver, cara, por que eu errei? Qual foi o motivo? Entendeu? Me diz aí, por que eu estou errado? E isso é um outro erro que a gente pode acertar. A maioria das pessoas, elas ficam tristes quando elas erram, né? Mas, cara, ah, eu errei, ah, eu sou burro, ah, eu não consigo aprender, ah, eu tenho trauma, ah, está vendo matemática, não é pra mim? Onde é o contrário, né? Quando você erra, ali está a grande oportunidade de você aprender. Sabe por que a galera acha, já, na minha concepção, que o exercício, ele é o fim do processo de aprendizagem. Então, o pessoal acha assim, eu vou estudar a teoria de matemática e depois eu vou sair resolvendo exercício. E quando ela acertar tudo, quando a pessoa não consegue fazer exercício, aí ela, muitas vezes, ela fala assim, ah, professor, quando você faz, parece fácil, mas quando eu vou fazer, eu não consigo. Não é isso? Então, por que? O pessoal acaba não entendendo que o exercício, ele não é o fim do processo de aprendizagem, ele é o meio também, porque muitas das coisas de matemática, você só vai aprender fazendo exercício, né? Então, você tem que fazer a matemática pra aprender a matemática. Então, você precisa praticar muito pra conseguir aprender a matemática. Eu fico me dizendo o seguinte, né? Quando a gente ensina a parte teórica, o nome é a gente, parte teórica. Você aprendeu a teoria, você aprendeu ali o meio, vamos dizer assim, um dos meios de pensar. Então, aquilo ali vai funcionar de um jeito. Quando você pega o exercício, o exercício, ele te propõe uma nova maneira de pensar, né? Então, essa nova maneira de pensar é aplicando aquela teoria que você aprendeu, né? Então, assim, tem muita gente que fala, pô, professor, mas tu não falou isso aí não. Cara, falei sim, entendeu? Só que o René, a gente comprou de um outro jeito, sabe? Então, o que a gente tem um problema ainda, é o copia e cola, né? O cara falou assim, vai dar certo pra tudo, sabe? E não é assim que funciona, a gente tem que praticar, verificar, né? Como foi feito, por que foi feito, né? Qual a ideia. E a gente tem muito problema com o concurseiro, né, cara? E, cara, eu tenho... Eu não sei você, ó, você deve ter um pensamento muito parecido com o meu, da aversão ao bizu, cara. Ó, tem esse macetinho aqui, ó, esse aqui, cara. O macete, quando o macete, ficou ali, entendeu? Se você souber o processo, ter o macete é legal. Agora, se você não souber o processo, de como ou do porquê chegou no macete, cara, o macete fica vazio. Que a partir do momento que vier um exercício, que cobrou diferente, já é, já foi. O cara mudou o número, já foi. Exato. Quer ver o exemplo? Eu vi esses vídeos aí, o que o Jaca tá dizendo, que vai ilustrar muito o que eu tô dizendo ali. Tem um problema clássico na matemática, que é o problema das torneiras. Ah, esse aí é o melhor. Né? Esse aí é o melhor. Então, o problema das torneiras diz assim, por exemplo. Uma torneira enche um recipiente, tá? Imagina que eu pego aqui essa garrafa, e eu deixo uma torneira sozinha ligada aqui. Aí, enche essa garrafa aqui, vamos supor, em três minutos. Uma torneira sozinha enche em três minutos. Eu desligo essa torneira, esvazio a garrafa, encho uma outra torneira. Essa outra torneira é mais lenta, e ela enche em seis minutos, um exemplo. Então, uma sozinha enche em três, a outra sozinha enche em seis. Eu jogo a água fora, abro as duas torneiras juntas. Quanto tempo, quanto tempo, essas duas torneiras juntas vão encher essa garrafa? Isso é um problema clássico, né? Tem, né? Há que não vi esses dias um bisu para esse tipo de questão? Na verdade, esses dias não é um bisu antigo, mas eu recordei porque eu vi um vídeo recente a respeito disso. O professor dizendo que, olha, para esse tipo de questão, existe um bisu, que é o produto pela soma. Exato. Então, qual é o bisu? Você faz o produto, uma não é três horas, a outra é seis horas. O produto é a multiplicação. Então, você multiplica seis vezes três de dois, né? E divide pela soma. Seis mais três, nove. Dezoito, que é o produto, a multiplicação. E nove, que é a soma. Dezoito dividido por nove, dois. Então, as duas juntas vão encher em dois minutos, né? Beleza. É um bisu que te ajuda? Ajuda. Mas dá a questão de botar três torneiras, quatro torneiras. Não tem. Não tem como usar esse bisu, porque esse bisu, ele só serve para a produção duas torneiras. Se ele botar três torneiras, se você fizer o produto pela soma, dá errado. Então, não adianta você querer trazer um bisu, um macete e o aluno só querer aprender por aquilo. Eu concordo plenamente. Significa que bisu e macete não devem ter usado? Deve. E a gente dá também. Só que é o seguinte. Você tem que saber que são casos de um macete. Exato. E o bisu e o macete é como se fosse a cereja do bolo. Quando você vai para uma festa, né? Está lá o bolo. Porque a galera vai comer o quê? O bolo. Mas tem a cereja, que é gostoso. É, mas a cereja não dá para todo mundo. Não atende a todos os casos, igual o macete. Então, o macete é a cereja do bolo. O bolo mesmo é o seu conhecimento, é você aprender aquilo. Então, a gente traz o conhecimento, faz o pessoal aprender por quem entendeu. Eu sempre digo, você aprende por quem entende. Então, você vai entender e você vai aprender. E para alguns casos específicos, a gente vai trazer o macete. Agora, você aprendeu? Aprendeu. Você sabe fazer para todos os casos? Sabe. Sabe o processo? Sabe o processo? Sei. Agora, eu vou te dar um macete. Esse macete aqui, ele atende para esse tipo de questão. Esse macete, ele atende para esse tipo de questão. Então, galera, pare de ficar buscando solução rápida. Uma outra dica. Cortar caminho, né? Cortar caminho. Não tem. Não tem. Por quê? Não tem aquele macete, aquele bisu que atende a tudo que é em caso, aquela coisa que vai fazer você aprender matemática de uma hora para outra. Pensa nas coisas grandiosas que você tem na vida, como elas demandaram tempo e energia da sua parte. Quer ver um outro exemplo? Faculdade. A pessoa faz quatro anos de uma faculdade, se for direito e cinco, se for medicina, nem papo. Mas vamos botar a maioria quatro anos. A média. Vamos trabalhar tanto na média. Quatro anos. A pessoa estuda quatro anos para sair da faculdade sem garantia de emprego. A gente estudou quatro anos e saiu sem garantia de nada. Sem garantia de nada. Virou uma estatística, né? Estudamos quatro anos e não tem garantia de nada. Aí a pessoa chega em concurso público, ela quer estudar dois meses e ser aprovado num concurso que vai ter emprego para o resto da vida. Totalmente desproporcionado. Exatamente, né? Quatro anos não te dá garantia nenhuma. Estudando dois meses, três meses, você quer conquistar um emprego para o resto da vida? Totalmente desproporcional. Não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. E assim também é matemática. A pessoa quer chegar e com uma hora de estudo, duas horas, ela já vai sair acertando tudo que é questão. Não é assim. Todos os assuntos, porcentagem, regras de três, eu posso chegar aqui, bolar uma questão, procurar uma questão, eu vou dar trabalho para o Japa, que eu já dar aula há tantos anos, né? Se você bolar uma questão de porcentagem, regras de três e me dar, dependendo do nível, eu vou ficar um tempão para fazer também. E olha que a gente já dá aula disso. Mas por quê? Porque a matemática não tem solução rápida. A matemática é um pensamento de médio e longo prazo, né? E a abstração, né? Então, assim, como você falou, né? Dependendo do exercício, a gente vai sentar aqui, a gente vai ficar batendo cabeça e às vezes nem vai sair a solução, né? Entendeu? Então, assim, não vai ser em dois, três meses que o cara vai resolver um problema dele de 20 anos, né? Lembrando que nossa base curricular, vamos pegar o ensino fundamental em médio. Dá o quê? Oito anos? Sete. Nove anos, né? É, se for... Não, nove anos de fundamental todo, com mais três anos de ensino médio. Dá oito. Dá outro sete. Espera aí, vamos lá. Sete, uma oitava de ano. Ah, pegando do sexto, não do início. Não do início. Vamos pegar do sexto. Sete, quatro. É, quatro fundamental, três no médio. Sete anos. O cara quer resolver sete anos de estudos em três meses. Igual a lógica. Exato. E mesmo assim, quando ele chega no sexto, ele já chega e tem uma base. Sim. Não, não. Mas pegando do sexto, já seriam sete anos. Eu tô admitindo que ele fez um fundamental ali de primeiro a quarto ano legal e aprendeu tudo ali legal, sabe? Então, assim, vamos dizer que ele ficou com a pena de fundamental dois ali e o ensino médio, né, os sete anos finais ali, né? O cara quer resolver sete anos da vida dele em dois meses, não tem congruência, cara. Exato. Não tem, não tem. Então é a questão da gente ficar. Exato. Exato.